Da minha loja saem as fantasias mais perfeitas, porque sou muito exigente com o meu trabalho e quero que os meus clientes fiquem satisfeitos. Cristina Medina conta-nos como lavar a 40 graus com o novo Ariel. As fantasias que eu lugo têm que estar sempre impecáveis e as crianças já sabemos como se sujam. Para tirar estas nóduas temos que usar água quente, mas com cor de bordados, nem pensar. Antes, a 40 graus, até os melhores detergentes às vezes deixavam manchas, agora com o novo Ariel isso mudou. A 40 graus, um detergente normal não se dissolve facilmente, mas a nova fórmula de Ariel dissolve-se mais rapidamente, atuando desde o início sobre as nóduras de gordura, garantindo uma lavagem perfeita. Agora, os meus pequenos clientes parecem autênticos príncipes. Os pais ficam orgulhosos e eu satisfeita por vê-los assim. Exija o detergente número 1 na Europa. Exija perfeição. Exija Ariel. Sempre que anda à roda, a lotaria faz a felicidade quem ganha e quem beneficia do apoio da Santa Casa da Misericórdia. Sempre que jogar, está a ajudar e pode ganhar. 200 mil contos, lotaria das Vindimas, dia 4, anda à roda. Lembra-se da avó Laura, que fazia aquele poro recheado com castanhas? Recorde as requintadas delícias dos tempos da sua infância com o livro Receitas à Moda Antiga das Seleções. Receitas à Moda Antiga. Ensina passo a passo como preparar 330 pratos com o sabor de outros tempos. Todas as receitas estão adaptadas às técnicas e utensílios dos nossos dias e são ilustradas com centenas de fotografias. Receitas à Moda Antiga. Um saboroso lançamento das Seleções do Readers Digest. A cor da pele não importa. Amarelo ou vermelho. Branca ou preta. O importante é que a pele esteja cuidada e sã. Novos anexo dermolípidos. Pele cuidada. Pele saudável. Venha também buscar a sua Vitamina T com o topo de gama Audiovox 700 por apenas 29,1900. Já com 10 contos de chamadas. Telesel. Onde vocês estiverem. Está lá. Chegou a nova revista. Olha o que há de novo esta semana. Qual o crédito automóvel que oferece prestações constantes das mais baixas do mercado? Banif Auto. E que pode ser aplicado na compra de carro novo ou usado? Banif Auto. E qual aquele que não tem valor final a pagar? Banif Auto. E por fim, qual a resposta certa para ter carro em seu nome? Banif Auto. O crédito Banif Auto é a resposta certa para ter carro em seu nome. Banif Auto. O seu ou seu dono. Ligue 0800 200 200.